Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial, aqui é Maicon Pitas para mais um programa Espírito Livre. Aquele nosso momento para olhar para o seu eu interior, para a gente parar de ficar tão ligado no externo, tentando alcançar algumas metas, às vezes, algumas situações que a gente quer, mas não sabe se é realmente da alma, não sabe se é realmente uma vontade do nosso eu maior, do nosso espírito, e muitas vezes caímos em ilusões, acabamos sofrendo por causa disso. Então, o intuito do programa é sempre fazer você ter um novo olhar para si, uma maneira diferente de se observar, uma nova reflexão. É importante, eu sempre, toda semana estou aqui, trazendo essa proposta de você se observar. E hoje, se você quiser, além de ouvir o programa, se você quiser assistir ele, está rolando uma live pela página do Facebook da Rádio Mundial FM. Então, vai lá pelo Facebook e você pode assistir o programa também, tá? Então, vai dando uma olhada lá. E eu queria hoje estar falando, né? A gente está sempre muito inseguro perante a vida. Quanto tempo que você passa aí do seu dia na insegurança, preocupado com amanhã, o que vai dar certo, o que não vai, como que você vai resolver as situações, ou até consigo próprio, não é só nem se resolver algo, mas muito inseguro no seu trabalho, muito inseguro com seus amigos, com seus familiares, nos seus relacionamentos afetivos, muito inseguro com a vida. A gente passa muito tempo inseguro, né? Se deixa, vamos lá, boa parte do dia, numa insegurança total. Eu já falei aqui outras vezes de insegurança, mas é sempre bom voltar nesse tema, porque ele é tão recorrente no nosso dia a dia, né? É tão presente na nossa vida. Às vezes a gente acha que já resolveu, mas quando você vê, você está inseguro com algo que é tão bobo, mas para você toma um tamanho grande. Para você aquilo tem uma presença que pode estar bloqueando totalmente a sua vida. Para você tem uma presença muito grande ali que pode estar realmente amarrando a sua vida, o seu dia a dia. Porque quando você se torna inseguro perante as situações, com você, você começa a se trancar, a se fechar com muito medo do amanhã, com muito medo do que vão achar, do que, como as pessoas estão te vendo, né? Com muito medo de situações em que você não pode controlar. Você não pode controlar a vida. E isso te dá uma grande insegurança, uma estabilidade do que vai acontecer. Mas é, é uma ilusão você acreditar que precisa controlar. Porque não tem. Não tem como controlar o amanhã, não tem como controlar o daqui a pouco. A vida é esse movimento da natureza que nos leva sempre para frente, que tira o nosso melhor sempre que possível. Mas como você está direcionando esse melhor? porque está tudo em você. Toda a responsabilidade do que acontece, do que você atrai, está em você. Então, como que você está lidando com isso? Hoje eu quero trabalhar bastante isso com você. Como que você está lidando consigo nas situações mais adversas? Nas situações que você está julgando aí como problemas, como grandes dificuldades? Como que você está lidando aí na sua dificuldade? Como você está lidando com as piores situações? Porque às vezes a gente busca muita informação, busca realmente muito conteúdo, quer viver como um grande espiritualista, quer entrar na espiritualidade. E até está entendendo esse momento de que a espiritualidade é além da religiosidade. E é mesmo. É desenvolver o espírito na matéria, é desenvolver o nosso eu maior aqui nessa realidade que estamos para buscar a nossa essência em tudo que estamos realizando, em tudo que estamos desenvolvendo, em tudo que estamos colocando em prática no mundo material. Porque essa é uma experiência material, então eu preciso trazer o meu espírito nessa experiência material. se eu vou trazer o meu espírito nessa experiência material, tudo que eu vou estar realizando na matéria precisa ter a minha essência, precisa ter o meu melhor, precisa ter o meu espírito ali, presente, manifestado da melhor forma possível. O meu espírito é a minha essência, é Deus em mim. Ele está ali manifestando da melhor forma possível tudo que toco, tudo que vibro, como manifesto, como realizo. Agora, como que você está levando isso? Porque às vezes a gente entra em situações da mente, entramos em ilusões e queremos muitas vezes a segurança do amanhã, a segurança de fora, a segurança até dos guias espirituais, a segurança da vida, sei lá o que você está querendo se amarrar, mas está querendo muitas vezes, está querendo algo que te dê um chão, mas não existe o chão lá fora, só o seu interior. Você é a raiz que se conecta com a terra e alcança o céu. Você é a ligação entre luz e sombra? Você que é a ligação entre os dois polos da vida? Essa ligação está em você, está em você. Não adianta você buscar fora nas pessoas que você ama, você buscar na segurança material, nada disso, tudo isso é passageiro, tudo isso vai, é bom, é, mas não tem sustentação dentro disso, porque se tiraram e como você vai lidar? Como você vai viver aí se todo mundo tira? Porque se você está colocando no outro, a hora que aquilo acabar, seja no trabalho, seja nas pessoas, nos relacionamentos, na hora que aquilo acabar, acabou, acabou você. Acabou você. você fica um caco e é o que acontece o tempo todo, porque você busca essa segurança no outro, você quer que o outro te dê a certeza do amanhã, você quer que o outro te dê a certeza do que vai acontecer, mas não tem, não tem como algo ou alguém te dar a certeza do que vai acontecer, porque a gente não sabe, porque a certeza está em estar vivo, em estar vivo para a eternidade, eu não digo nem na matéria, porque a gente sabe que isso aqui também é momentâneo, a gente não sabe até quando essa experiência material vai durar, não é estar, mas é estar desperto para o seu espírito, porque quando você desperta para o seu espírito, você ali percebe que há a possibilidade de ir além, porque ali você consegue trazer a essência do seu eu em tudo que você realiza, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida, no seu movimento, na sua saúde, em tudo, tudo, tudo que você está aprendendo, tudo que você está movimentando aqui tem espírito, isso é espiritualidade, é para isso que nós precisamos despertar o que é uma real espiritualidade, é trazer isso e às vezes é muito difícil, porque a gente fica colocando moldes e moldes na cabeça, padrões e mais padrões, e quantos padrões que você está entrando que estão realmente anulando a possibilidade de viver-se melhor, a possibilidade de usufruir o momento presente, porque a gente precisa estar aqui no momento presente, eu preciso estar aqui agora inteiro, falando com você, de uma maneira que eu estou colocando o meu espírito aqui presente em mim, onde vai estar usufruindo tudo isso, todo esse momento de estar falando aqui na rádio, de estar me comunicando, de estar querendo tocar você de alguma forma, de estar tentando alcançar a sua alma para que você desperte isso em você, para que você alcance aí do outro lado, aquilo que você precisa agora, nesse momento, para solucionar a sua vida. Então agora eu quero que você entenda que você é a única pessoa, a única pessoa, escute bem, você é a única pessoa capaz de transformar a sua vida. Eu posso estar aqui trazendo uma grande ideia, eu posso estar aqui trazendo uma forma de você trabalhar e daqui a pouco, daqui a pouco eu vou passar um exercício para a gente trabalhar, para trazer mais essa presença. Daqui a pouco eu estou passando, então espera aí. Mas a única pessoa que vai conseguir realmente trazer isso é você. Você tem um grande poder aí que precisa ser desperto. Está em você a solução. pode parecer que não, você pode achar que não, você fala, não, mas é uma loucura, porque eu não consigo nada, eu me sinto tão inferior, eu me sinto incapaz, enfim, a gente entra nessas, porque a gente foi aprendendo que é para se sentir assim, né? Ó, não, se coloca para baixo, não se coloca, não acredita que você tem muito poder, porque poder é perigoso, você vai se achar muito, seu ego vai se achar, a gente vai entrando nessas ideias, só que essas ideias não são bem construídas aqui dentro e elas vão colocando a gente cada vez mais para baixo e deixando mais, mais inseguro, querendo que de fora traga alguma certeza, só que a certeza de fora é momentânea, pode até alguém vir, pode até alguma coisa vir te dar por um momento breve uma segurança, mas na hora que também tirar isso, cadê você? Você se perdeu. Então, se você busca o entendimento da espiritualidade, se você busca a expressão disso na sua vida, o despertar disso para ter uma vida melhor consigo, com uma qualidade, é necessário se abrir para o Espírito, é necessário entender que ele está fazendo de tudo, ele está movimentando a sua vida de todas as formas para que você crie uma habilidade melhor de vida. Então, você está passando por situações difíceis, você está passando por problemas, você está passando por um monte de coisas agora, nada mais é do que o seu Espírito querendo que você venha para esse momento aqui, para que você extraia o melhor de todas as situações, para que você cresça, evolua para essas situações, para que você cada vez mais afaste de ficar só numa forma mental rígida de como deve ser a vida e entre na presença, deixando ela fluir como ela é, ela só é, ela só vai, ela só acontece, mas para que isso flua da melhor forma possível, para que você traga todas as condições necessárias de extrair o melhor disso, você precisa afastar muitas vezes da sua mente todas as ideias perversas, essas ideias negativas e você precisa encaixar na alma para que ela traga as intuições, as inspirações para o seu melhor. Pensa enquanto você está inseguro, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício, vou passar um recado agora. Terça-feira, próxima terça-feira, a gente vai ter um trabalho de limpeza bioenergética lá no espaço, um trabalho que nós realizamos de 15 em 15 dias, a limpeza bioenergética na verdade é um adequamento energético onde nós vamos equilibrando seu corpo emocional, seu corpo mental, físico e espiritual, porque muitas vezes a gente entra nessas ideias, nessas loucuras e a gente vai desequilibrando esses corpos e vai gerando problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas espirituais, energéticos, enfim. Então, esse trabalho de limpeza bioenergética é um trabalho ambulatorial que nós realizamos no espaço de 15 em 15 dias é totalmente gratuito, porque lembra muito um passe magnético, mas tem outras estruturas também de energias, de doação de energia, tanto dos médiuns que estão ali e muito movimento bioenergético para que esse trabalho seja realizado, para que adeque tudo isso para as pessoas que estão ali, os consulentes que estão passando. Então, se você quiser ir lá é totalmente gratuito, vai ser no espaço Filhos da Libertação, meu espaço aqui em São Paulo, que fica na rua Gonçalves Crespo 227, rua Gonçalves Crespo 227, no bairro do Tatuapé, ao lado do metrô, tá? Então, vai ser terça-feira, próxima terça-feira, as senhas é para retirar a partir das 18 horas, das 18 às 19h30, você consegue retirar a senha e passar na triagem, às vezes, você está passando por algum problema de saúde, algum problema emocional, você está sentindo alguma coisa espiritual também que você acredita que está acontecendo, você quer ali, né, relatar o seu problema e muitas vezes buscar uma ajuda no que está acontecendo e podendo até, dependendo do que for, fazer um tratamento de limpeza bienergética em algumas sessões, totalmente gratuito também, então, vai lá, a partir de terça-feira das 18h às 19h30, tá? O início dos atendimentos é às 20h, então, é de 15h em 15h, vai ter agora, nessa próxima terça, e dia 27 de abril, né, 27 de abril, sábado, não nesse, né, da Páscoa, no próximo, vai ter uma feira mística, nossa primeira feira mística lá no Espaço Feliz da Libertação, onde nós vamos ter ali, né, todo um trabalho com produtos esotéricos, holísticos, atendimentos a preços populares, com tarô, reiki, xamânico, teta-healing, placa radiônica, enfim, vários atendimentos, há preços populares, teremos também, apresentações, palestras, ali, durante o dia todo, vai ser das 10h às 18h, lá no Espaço Feliz da Libertação, a entrada é gratuita, tá? a partir do dia 27 de abril, a partir das 10h da manhã, até as 18h, espero vocês lá, repetindo, fica na rua Gonçalves Crespo, 227, rua Gonçalves Crespo, 227, no bairro do Tatuapé, tá? Ao lado do metrô, ali na rua do Shopping Boulevard Tatuapé, muito fácil acesso, então, vamos lá, tá bom? e, voltando, né? Esse trabalho de, de, de entrar na insegurança, né? Esse, essa ideia que a gente entra na insegurança, porque tá sempre buscando fora, algo que nos dê certeza, algo que nos dê segurança, só que a segurança, ela, ela é entendida aqui dentro, né? Ela é encaixada na sua alma, em você, quando você conquista, o, a possibilidade de confiar em si, quando eu confio em mim, nas minhas capacidades, na, no meu jeito de levar a vida, no meu jeito de ser, que eu tenho a, a possibilidade de, conquistar tudo, ali eu começo a ter certeza, e segurança no meu eu, segurança no meu ser, porque ali eu sei que qualquer situação que eu possa, estar passando, qualquer situação que eu tô, experimentando, eu dou um jeito, eu, eu faço acontecer, então, nesse momento, um exercício bom, eu quero que você agora relaxe um pouco, não importa, né? Às vezes tá trabalhando, às vezes tá, tá, tá dirigindo, fazendo algum movimento, não tem problema, mas que você, vai, inspira, profundamente, pelo, pela narina, né? E, solta, pela sua boca, vai acalmando, e, deixa entrar a certeza, que tudo que você quer, que tudo que você quer, tudo que tá, nos seus sonhos, tudo que a sua alma busca, tudo aquilo que você quer, de melhor pra você, é possível realizar, sinta, a presença do seu espírito, mostrando pra você, que tá tudo certo, eu não vou me entrar mais, na falta, eu não vou entrar mais no abandono, não há porquê, não há porquê, eu acreditar, na dificuldade, pois eu sinto, na minha alma, que tudo está solucionado, visualiza, tudo que você quer agora, de melhor pra você, na sua vida profissional, nos seus estudos, na sua vida afetiva, você com você, visualiza, que essa ansiedade, já acabou, que não tem mais, essa depressão, que nada mais, ruim está acontecendo, que nesse momento, nessa presença, do seu melhor, você está, bem, visualiza, e sente no corpo, o bem-estar, de estar com você, você tem as condições, necessárias, para viver o melhor, você vai viver esse melhor, sinta no seu corpo, te mostrar, realmente, que está tudo certo, está tudo resolvido, veja, tudo, acontecendo, da melhor forma possível, você já passou, por tantas situações, e todas elas, você sempre solucionou, você está aqui, agora, crescendo, evoluindo, você, pode, tudo, confio, em mim, eu, confio, no meu ser, na minha alma, eu, eu confio, no meu melhor, e deixa isso, presente no corpo, porque quando a gente sente, essa sensação, esse bem-estar no corpo, faz toda a diferença, traz, começa a trazer para a realidade, eu percebo, de uma outra forma, eu sinto, encaixa, e é isso que precisa, esse encaixe, esse entendimento, é isso que a gente precisa, de tantas vezes, e é tão simples, né, é tão, bom, estar, nessa conexão, com o nosso eu, com o nosso eu maior, com a nossa alma, com o nosso espírito, faça isso, mais e mais vezes, e falando em conexão, eu vou estar realizando, eu vou estar realizando, um curso, vou estar abrindo, um curso agora em maio, muito bacana, um curso novo, curso conexão com o espírito, tá, eu já realizei, até o curso conexão com o espírito, só que eu reformulei ele, junto com o pai Joaquim de Aruana, que é um, um guia com quem eu trabalho, né, um amigo espiritual, com quem eu trabalho, há muito tempo, se você ainda não viu, meu trabalho com ele, aqui eu ainda não tive oportunidade, mas, no meu canal no YouTube, só você ir lá no YouTube, Maicon Pitas, né, se inscrever, que tem um trabalho lá com ele, sempre um trabalho de consciência, de despertar, de tomar consciência de si, muito bacana com ele, com outros guias espirituais que eu trabalho, e a gente vai estar realizando esse curso juntos, é, o curso conexão com o espírito, que é para trabalhar realmente, um entendimento maior, da espiritualidade, quem quer aprofundar, entender melhor a espiritualidade, sem, sem ligações religiosas, como se conectar, é, ao nosso espírito, à nossa essência, e ali, trabalhar, situações do nosso dia a dia, como ter, né, visões de situações do nosso dia a dia, como ter essa sensibilidade na visão da espiritualidade, pelo Pai Joaquim, na minha visão, mas também pela bioenergética, pela metafísica, pelo meu conhecimento também, né, como lidar com essas situações, como conectar no universo, que é o todo, que é a conexão com Deus, que é a conexão da vida, para extrair o melhor, para a gente ter uma melhor forma de viver, né, esse curso é realmente voltado, para que você abra a sua sensibilidade, para que você se abra, para, para, para esse entendimento, além da matéria, que busque essa espiritualidade, porque quando eu começo a buscar essa essência em mim, eu vivo bem, eu vivo melhor, então, o intuito do curso é esse, então, o curso Conexão com o Universo, que vai ser, comigo e com o Pai Joaquim de Aruanda, tá, inicia agora 11 de maio, tá, num sábado, vai ser dia 11 de maio, vai ser um sábado, serão oito encontros, né, vai ser sábado à tarde, das 15 às 17h30, né, vai ser uma parte comigo, daí tem uma pausa, depois ele vem, também, vai ser um oito encontros, vai ser muito bom, então, espero vocês, será presencialmente, lá no Espaço Filhos da Libertação, meu espaço aqui em São Paulo, tá, para mais informações, é só você ligar lá no 11 26 39 36 55, 11 26 39 36 55, ou envia uma mensagem no WhatsApp, 11 98 640 58 22, 11 98 640 58 22, e vem participar do curso com a gente, vai ser muito bacana, ali nas tardes de sábado, tá trabalhando esse desenvolvimento da espiritualidade, esse entendimento da bioenergética, da metafísica, como que é a vida além da matéria, sem dogmas religiosos, tá, então, espero vocês, repetindo, 11 26 39 36 55, 11 26 39 36 55, e ali, você pode estar acompanhando, tá bom, sabendo mais sobre o curso, Conexão com o Universo, comigo, com o pai Joaquim de Aruanda, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, pela live do Facebook, quem fez perguntas, depois eu estou respondendo, está na hora, não deu aqui para responder, e todo mundo que também acompanhou, ouvindo pela rádio, pelo aplicativo, enfim, toda a audiência, eu quero agradecer, por estar aqui comigo mais uma vez, e estar se trabalhando, tá, espero vocês, até quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã, para a gente trabalhar mais o nosso eu, e também, se quiser me seguir nas redes sociais, ver todo o meu trabalho, só ir lá no Facebook, na página do Facebook, My Compitas, ou no Instagram, My Compitas, e lá você consegue ver o que está acontecendo, os cursos, a minha programação, e tudo mais, tá bom? Muito obrigado, muita luz, e não se abandone, cuide de você, até a próxima.